Os professores foram para a Assembleia Legislativa tentar apoio dos deputados estaduais. A manifestação também contou com professores da rede municipal. Segundo a categoria, os principais motivos da greve são salários defasados e a falta de estrutura para trabalhar. A lei é justa, a greve também é justa, porque nós queremos a valorização do profissional. Dinheiro tem na conta, já foi colocado, que os recursos do Fundeb já foram depositados, desde 2010, 2011, que chegou a um acúmulo de 89 milhões, agora está vindo mais 20 milhões, com mais 14 milhões, dá em torno de 105 milhões. O governo só não paga porque não quer. Esta é uma das maiores greves da categoria dos últimos anos. Os professores da rede estadual de ensino pararam as atividades desde o último dia 27 de fevereiro. Mais de 80% das escolas estão sem aula e a categoria afirma que vai continuar com o movimento por tempo indeterminado. O professor, ele deve ser respeitado tanto pela sociedade, também como pela classe política. Não é nem digno para um professor estar lutando por 1.447, que poderia ser muito mais. Mas os professores sabem e têm consciência que a sua luta é uma luta que vai dignificar não somente aos professores, devido ser uma ordem judicial. Então, a greve é justa e os professores continuarão em greve. Obrigado. Obrigado.